E aí pessoal, vamos voltar ao jogo? Ontem a Nelly e eu jogamos duas partidas E hoje vamos jogar ao menos uma Aguardando ela me chamar Pra gente começar E ela já chamou Olha só o personagem dela Gostei desse avatar, hein? Tá com a roupa estilosa e a Nelly Então Já pode Colocar, hein? Fala um pouquinho mais alto Pra poder gravar a sua voz Tá bom Espero que sim Você tava falando muito baixo antes Já posso voltar a me começar? Já há muito tempo Tô aguardando Então é isto A Nelly Qual será a estratégia A gente vê na hora do jogo, né? Depois que vocês visualizarem o jogo E vocês deixem no comentário O que a gente fez de errado Conversar um em cima do outro É Bem provável Que uma das coisas que fizemos errado E o jogo E o jogo E o jogo Até que enfim Tava demorando Nossa internet não tá muito boa Não Eu queria pular Eu queria pular Olha só a Nelly Tentando Girar Sem sair do lugar Deixa eu começar Então assim Agora a coisa ficou séria Bora para o jogo A primeira vez que eu venho é estimado Há muito tempo Eu não jogo Vamos ver aqui A esquerda A frente e a esquerda tem Atrás da gente tem E a frente A frente da gente é a esquerda Vamos ver Vamos ver se você Pousa em algum lugar Você tá pousando Em algum lugar Que não tem nada Nelly Você tem que cair Em algum lugar Que tem alguma coisa Vai para que lado Me fala para que lado Que você vai A gente tem que andar junto Que você vai E aí 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 Correndo de mim lá E aí E aí Olha só Tá fugindo Corre E aí Que que você não Vai Atira Tô vendo Nossa internet não tá boa E aí E aí E aí E aí E aí Alguém atirando em mim E aí 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 Não filho Não precisa não Não precisa não O Esse carinha ele já tava Não Não Ele tava arrastando no chão Ele não oferece perigo nenhum mais não Entendeu? Ele fica gastando munição à toa Depois que o cara estiver arrastando no chão Não precisa ficar atirando Não Não precisa ficar atirando nenhum Aí Cuidado aí Não Ou E aí 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 vai vai eu dei soco em ele que morreu eu vou recuperar o meu sangue procurar um lugar aqui para poder recuperar não fica à vista não senão eles atiram em você enquanto você fica parado você está perto da janela a gente não fica perto da janela não vamos explorar a casa nele tem um bobo aí onde que ele está esse bobo? tem uma bolsa de sangue aqui ó mais bolsa de sangue aqui é um kit bolsa kit médico uma coisa que você pode fazer vamos esconder aqui dentro de algum lugar e aí vê o que tem na bolsa dentro da mochila vamos para cima do jogo a gente está aqui não tem ninguém aqui vamos para o meio da safe nele não 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 está gastando munição à toa a gente não gasta munição à toa não na hora do combate você está sem munição recarrega aí de uma vez para de ficar tirando à toa e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso aí, gente? O que é isso aí? É, confesso que a minha visão não tá muito boa não. Tem muito tempo que eu não jogo. Então essa aqui, eu vou fechar essa gravação. Eu vou fechar essa gravação. Eu vou fechar essa gravação.